Era uma vez um palhaço chamado Povo, sujeito doido, corpo doído e cabeça de ovo. Era uma vez um pobre palhaço que não era convidado para as festas, como se no peito levasse um coração de aço, coitado do povo, sempre esquiando, só pelas festas. E na hora do banquete, o país de enfeite desmorona, dá o seu dente. E o povo, tadinho, fica só com as migalhas. O povo brasileiro varonil, ovo valente ou manso serviu a desgraça do povo dividir em sete o seu ovo. E os charlatões, maus-mandados e seus chefões, marginais ou não, nas facções, perfeitem as mesmas hostias, legiões. Mas o povo, então, engraxa o sapato de algum figurão e garante a próxima refeição. Ainda assim, reuniu os amigos e fez comunhão. O, eu rêve. O, eu rêve. O, eu rêve. Eu rêve. Eu rêve como um triste. Um triste kloa. Obrigado.